Buraco de ouro Cara Então, o que vocês querem fazer? Vai ponta, sete quartas Vou com o pocket, então, contigo Quer que eu vá de... Vou meter um Persas Ó, isso vai O Unis Asteca? Uai, você não conhece As sete quartas, senão? Ah, é verdade, cara Mas ninguém sugere nada também É, que tal Brittons? Por que, cara? Porque Brittons é muito forte Tem mais pra combar junto Quando eu Penso no sete cordas Eu já imagino ele com aquela penuge Do arqueiro pumbado Do eagle Aquele cocar lá Sete cordas é um guerreiro águia É mesmo Mas eu tenho Eu tenho outra imagem Do sete cordas, cara Quando eu penso no sete cordas Eu penso ele ali de camelo, cara Bérberes Um turbante Eu fiquei pensando Quando sumiu a Indiano Naquela expansão Eu pensei O que o Tomahawk vai fazer Agora da vida Eu vi que saiu outra No lugar É outra no lugar, cara Pois é, foi um momento De tristeza, cara Nunca mais Meus indianos Vou ter que jogar O HD agora Vai ficar melhor, né, cara Os indianos agora Ah, mais ou menos Sinceramente Acho que a única coisa Eles perderam a armadura Né, contra a Flash Aquele agora De eles pescarem Mais rápido Ainda tem? Acho que não Não, foi pra outra Civil também Ah, tá Aquela figurinha sua Pode jogar fora Então Ah, eu com o negócio Tem que mudar o Tem que mudar o negócio, cara É Porque agora é outra Civil Acho que é o Dravin de anos Que tem essa porra Nossa Eu nem vi a Civil Dos caras A gente tem camelo E eles não tem É, mas eu não vou puxar camelo No máximo Vou colocar um ou outro Camelo no meio Acho que vem Faço o Kino E puxo uns dois Camelos no meio Que é isso Eu achei meu bot até agora Bota pra me zoar Cara, eu vou puxar todos Também Eu vou puxar todos Também SAHI Esse contexto Matem Não corporate Mão Jinguim Falca Tava bom de puxar esses servos aqui, hein. O cara tá de maguear as pontas, cara. Que interessante. Maguiar as pontas e siciliano. Tem que tomar cuidado aí, Marte. Não, velho. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Cara, existe essa possibilidade, né. Mas existe a possibilidade também de você ser cabaço. Tem que tomar cuidado. 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 Horrível aqui mesmo. Composição. Você viu quem que é o cara que tá na tua frente, já. Não! Vou fazer esse tablo aqui É o verde, certamente É o azul, né, cara? É o verde e o azul Eles passaram por aqui Matei a ovelha do cara ainda É o verde Eles não puxam a dire Tá aqui ele, tá? Já tô mandando scout, viu? Cara, eu vou fazer... Eu vou upar meu scout também, tá? Tá aqui, tá? Duas Agora você vai passar O cara tá chegando com os scoutbusters da sua base já, tá? Calan, empurro, empurro, empurro Calan, empurro, empurro, empurro Empurro, empurro, empurro Amor, empurro, empurro Empurro, empurro, empurro Entra, empurro, empurro Ele tá com o Archer. Você tá com o Archer? Tu tá nascendo. Vou fazendo uma torre aqui. Melhor você se proteger mesmo. Cara, mas cadê teus Archer, velho? Tá nascendo, cara. Cara, o cara tá com quatro Archer na frente da tua base aqui já, velho. Cadê cê não... Tá aqui atrás, cara. Por que atrás? Porque é onde tá o meu recurso. Eu vou me defender mesmo, não tem jeito. Chega aqui pra brigar, Cetrox. Briga aí, homem. Cara, o cara tá com range com coisa pra caralho, bicho. Com arqueiro e scout pra caralho. Tem que morar pra ir na tua base, caralho. Tá com quantos range? Dois. Dois. Tá, fica. Pode não. Tá, mantei. Mê mão, mê mão. Salome, mê mão. Tá esperando a DC aqui. Salome. Que volta? Onde? Ai, cara. Cadê? Nossa, é muito scout, irmão. Você precisa de mais... Você não precisa de tanta farm, né, cara? Você precisa de mais view na madeira e... Mas isso não tá faltando. Ele não tá nascendo. Mas você tá conseguindo fazer... Eu tô com recuo sobrando pra fazer arqueiro. Pra fazer arqueiro? Faz arqueiro pra caralho. Ele tá com a defezinha também. Cadê? Então vamos pra cima dele. O verde sumiu, cara. Tá onde tá? Não. Eu acho que ele tá vindo pra cima de mim, né, ó. Mais ferro. Espero que não. Briga. Tem que focar em matar os... Ah, é perder, irmão. Cara, esse Muri, Certo Corpus. É, fodeu, né? É, eles vão vir me matar. Eles tão perto aí? É, não. Eles vão entrar na minha base. Deu aqui. Tô indo aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Tem a minha base, cara. Tá dando uma volta, bonito. Tô entendendo isso. Já entraram? Já. Aqui eles não conseguem fazer muita coisa, cara Cuidado, protege teu arm Eu tô indo no castelo Mate os escaltantes Vai recuando Agora briga Boa Boa Aí sim, véi Boa, sete cordas Nunca duvidei, cara Só um pouco, só Cara, não, segura Porque o verde Se fecha, cara Porque o verde tá castelo Fecha, fecha, fecha O verde tá castelo Eu vou três Eu vou três Vou três Estabu Se fecha Puxa, velho. Você não se fechou, cara? Tô fechando, cara. Aí os arqueiros, não. Arqueiro pra caralho, né? Mas bem geral. Tu tá clicado agora? É. É. Nós vamos tomar no cu, né? Apenas. 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 Uhum. Tu tem que virar castelo, não adianta eu brigar aqui. Apenas. Tá de boas aí desse lado, Militia. E... E tá de boas. Ela tomou um dano aqui que você fez. Que bom. Então a gente tem que segurar essa setcorp. Vai lá, vai lá. Vai lá. Clica, cross. Tá aqui, ó. Tem mais. Calma, 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 calma. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Já clicou, cross? Clica, cross. Tá quase chegando. Quando virar, nós vamos. Eles vão virar pra cima de ti agora. Dale, dale, dale. Foca nos cavalos, foca nos cavalos, foca nos cavalos. Foca nos cavalos. Foca nos cavalos. Ae, caralho. Rato sem ouro, mano. Agora vira pra cima deles. Tem caquina do verde aqui desse lado, ó. Eu acho que agora, na real, nós podemos descer lá no bagulho lá. Cara, passa uns muros de pedra na frente aqui. Deixa eu ver se eu mato esse cara. Tô falando do TCL lá, mano. Uhum. Ah, ele tá aqui de novo. Balística, tá? É, pode ter recurso. Foca balística. Teus adeus na madeira tudo parado? Vamos. Cavalo? Sim, foca no cavalo. Ah, eles vão perder de novo. Mas eu perco de novo todo o meu arma, tá ligado? Boa. Boa. Boa, militia. Seguramos bem, cara. Tem que ver essa produção de madeira aí, setcordas, pra conseguir fazer bal... Na... No caso teu, de Britons, em vez de tu fazer o TC extra antes, tu faz o... Eu nem fiz o TC, mano. A universidade... Claro que fez. Tô vendo aqui? Não. Lá embaixo? Ah, é, porque tava sem ouro, né? Sim. Mas porra... Mas tem mais um ouro na tua base, cara aí. Pô, mas ali era... A porrada tava lamendo ali, pô. Não era seguro. É, pô, ali não tem como não. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vida louca demais. O cinza perdeu porque ele... Ele focou em fazer o TC lá no meio, rapidão, ó lá, ó. Aí ficou sem nada. Aí ficou sem nada. É, mataram o mesmo número de... De... De tropas. É o que eu digo. Foca no cavalo! Que dá certo. Se você tivesse... Se você tivesse matando os arqueiros, os cavalos dele iam ganhar briga e daí... É, mas ele também tava atacando os seus cavalos. Sim.